Sizer, Benedetto é uma banana, será que é escorregadio, feito a lasca de bacana? WTF? Colocou o Vale, ó o palavrão Vale. É, Vale, eu não tava falando de nada, mano. Ô, qual foi, Valezão? Galera, não falem palavrão, beleza? Tá, tá, bota um BenTV aí no Vale, vai. BenTV! Bom, já vou bem aqui. Mano, isso é o bom do Rádio, esse carinha aqui. Muito rápido, pô. Rápido, mano. Vai vir aqui atrás, tá? Finde que nem vi. Ih, Valezão, você gastou, hein, Vale. Cuidado, pão. Foi o flash já. Caralho, acho que vou fazer... Vou fazer bota de mana, que ela sabe de nada, não. Eu confio, pão. É porque, né, a vida dele é mana, mas mesmo assim eu não quero gastar minha vida tua. Bota de mana, pirulito. Não, eu acho que eu vou fazer o pirulito de dano não, velho. Se eu for fazer alguma coisa, é... Pão, vou dar um daninho nela aqui, ó. Tô chegando. Se eu for fazer alguma coisa, vai ser o cajado pra aumentar a sua penetração no inimigo. Alô? Alô? Laguei. Lagou? Laguei, voltei, voltei. Vou pegar level 4 aqui logo, pão. Bom, que eu faço porta-cura já de cara aqui, será? Ah, isso vai fazer tanque, né, velho? É. Cadê sua bota de tanque, é? Então, eu comprei a bota errada aqui, né? Vai passar parte. Ai, meu Deus, tem o Roger aqui. Tô contigo, velho. Tá bom. Ó, tomou estourinho já. Parada daquele alvo ali na beca aqui, ó. Relaxa, pô, relaxa. Então, cuidado pra não ficar na... Boa, vai. Vai safe. Brawl. Ó, aqui, ó. Double aqui, ó. Já lutei nela. Opa. Pode manter. Vai, volta. Não dá, não dá, não dá, pão. Vou ter que correr. Vocês veem, acho que ainda viram aqui no Roger, mas aqui tem uma Benny aqui também, ó. Tentar só distrair pro Zilong correr. Desmai, tem, Roger, não. Você morre. Tô chegando ainda, pão. 4 segundos ainda pra minha ult, pão. Dá nem pra brigar muito aqui, não. Ah, obrigado, Angela. Que fofa, cê está torta total pra mim. Nem precisava, mano. Pode ir ultar daqui. Venena beca aqui, hein. Tô voltar, porque ela me deu um prejuízo bonito. A torta, volta aqui, a torta. Bom, a torta não resistiu, velho. Nossa, eu vou tentar só esmaitar, mano. Tenho que ficar uma cuidado com a Benny. Não deu. O time. Não deu o time, velho. Toma, vou base, peraí. Beleza. Cara, eu não sei se eu faço o relógio ou se eu faço o cajado pra te ajudar, velho. O cajado genial, sabe? Faz o relógio, faz o relógio pra tu ficar tancão. Calma aí. Ó, a corta-cura já tá na mão aqui, quase na mão, né? Vem. Vem. Vem, rapaz. Vem. É, rapaz. É porque, Karininha, o tanque tem que dar uma crescida, né? Não é estouro, assim, de early game, né? Vamos matar o Raya lá, com? Vamos lá. O ruim é o escape dele, velho. Se não, pra eu matar, vai ter que estourar. A gente já não mata mais. Matar até não mata, não. Mas aqui, ó. A gente já garante isso aqui, ó. Já deu uma atrapalhada nele. É. Eita. Eita, Sun. Cuidado, Sun. Tem um Roger no mid, pão. Quer ir lá? Vai farmar. Eu vou indo lá. Beleza, vou guardar recursos pra Turtle. Olha ele aqui, ó. Ele é a Angela. Opa, tô chegando aí. Tunei ele. Angela, eu tô? Não. Ah. Aqui, ó. Jogou muito, pão. Isso, Angela. Falei, é, galera. Alguém salvou muito ele, velho. Ah, não deu, não deu, não deu. Morri. Ela tá saída. Quem foi que empurrou ele? Morri, morri, morri. O problema é que ele tem caçar, velho. Eu também tenho. Não funciona, mas tem. Ele tá lá embaixo. Eu não consigo trazer. Ele sortou pra cá, porque, né? Dá nada, dá nada. Tá na mão. Boa, boa, boa. Não vou nele. Vou que vai sair. Fazer meu head aqui. Beleza, beleza. Eu só tô pegando informação aqui, ó. Beleza. Caraca, ó a vida do cara, velho. Bom, vou passar aqui no mid. Beleza, eu tô subindo já. Bom, vou ver se eu pego a gotinha, velho. Ah, você tá aqui. Pega aqui. Ó o Roy. Na maldade. Peguei. Não. Ficou pra eles. Eu tava sem smite ainda? Aham. Ó, Valir. Valir. Eu vivi, Valir. Ele tá aqui é porque... Não, não tem blue. Só peguei o time blue. Ele deve tá no red. Vamos puxar, galera. Tem que lancar bem nele lá. A parada é que o Zilong, mano. Vai morrer antes da gente chegar lá. Ela vai dar recal. Tá bom. Relaxa, tá safe. Vê se eu tomei o U-T de qualquer jeito, pão. Ah, assistente também reserva, né? É. Tá faltando alguém aqui. Tá faltando alguém aqui, né? Alguém. Nem alguém. Tá faltando alguém aqui. Oh, calma aí. Ah, Roger. Ah, velho. Ah, Roger. Recetei. Relaxa. Recetei. Tá lindo. Vou de vás recuperar a vida. Parei que não devia fazer dano. Não devia fazer dano nada, pão. Eu? Tá maluco? Depois já lança um cajadão aí, rapaz. Beleza. Quer me dar o caçar, não? Pode ser. Tá safe. Beleza, ótimo. Eu corro, eu corro, eu corro, vale. Oh, meu Deus do céu, mano. Mas aonde a gente vai? Pão, é eu e você, pão. Porque o Vale tá dormindo. Ó, tô aqui em cima, ó. Vale daqui, já sabe. Meu Deus, Vale. Cuidado aí, cuidado aí. Vou bater a testa. Pode deixar que eu vou bater a testa. Ah, morri. Ah, pão. Não, mas tá lindo, pão. Meu Deus, eu bati a testa no celular. Tá lindo. Ah, a Angela lutou aqui no raio, tá, pão. Tá torto, vem aqui. Não dá, então. A Angela com raio no colo aqui, ó. Estamos muito ferrados. Eu tô sem urte, pão. Oh, meu Deus do céu, velho. Quem que morreu, mano? Me ferrou, pão. Tem que caçar? Bom, tem, mas não dá tempo. Corre, pão. Não dá pra correr, eu vou tentar correr pra cima dos caras aqui, velho. Cadê você? Eu não tô te vendo por dia em casa. Saí voado. Ah, você sai, você sai que eu... Saí voado. Eu não podia perder esse blue, velho. Ah, vou perder, então vou lá pro red. Cara, vou correr pra cima. Eu vou pra cima, eu ia que saí voado. Não, não tinha como ir pra cima ali, tá ligado? Eu peguei o jumpzinho, deu pra correr. Eu só precisava que o time colaborasse... Um pouquinho. Eu vou ficar junto com você. Não, tu já tá junto comigo. Só que o problema é que é sempre eu e tu. Passa a informação do que você vai fazer, só pra eu ter noção. Beleza, pão. Vamos chorar. Veneno, não adianta pegar a midfa e alguém, pão. É, pois é. O Vale lá gancando, meu Deus do céu. Vale, olha a tua lane, cara. Puxa a lane antes de sair pra gancar, velho. Olha isso aqui, mano. A pote, a top. Meu Deus, não sei pra onde eu vou. Não dá, Saíze. Não dá real. Pão, vou pra... Não adianta, não. Já vamos levar. Não dá real, mano. Dois quatro, velho. Eu peguei aqui, o Akin fudeu, pão. Tirei o raia e meti o pé. Beleza, pô. Jogou bem. Só back nascota o cavalão. Vambora, só puxa. Ó, teve ali na moita do seu blue, né? Vive. Dona a maldade. É só o Vale colar junto. Mas aqui não. Vou ganhar a informação da moita de cima também. Beleza, o outro se matou lá no bot de novo, mano. Beleza, ó a maldade aqui do cara. Se ele avançar em ti, eu cola, hein? Eu vou tentar dar lentidão nele. Toma lentidão, tomou stun. Trauma. Bati com a testa no celular. Beleza. Vou ter que ir lá no head, pão. Ah, vai lá. Abre aí, vale. Abra muito a vale. Não entrando nela, cara. Pô, e se eu pegar bem aqui, ó. Ela voltou? Voltou pra morrer. Dá valor, hein? Dá valor, hein? Calma aí, calma aí. Vamos lá, gente. Ah, mano, o sun, cara. Vem pra cá, sun. Quer que eu dou dano ou quer que eu abra as moitas? Não, melhor dar dano, velho. Porque a gente já faz antes deles chegarem, tá ligado? Aham. Eu vou pro head, não vou brigar. Ô, louco. Não vou brigar. O raio, esse pá, vai sair por aqui. Eu pego ele se ele passar. Tá pelo top? É, ele fez eu gastar o último e dele. Vai, vai. Pega a Zilonga. Pega a Zilonga. Boa. Fez uma. Bem brincar com o meu rosto, moleque. O size. Boa, jogou muito. Aí, fez uma. Mas é que é real, velho. A gente fica perdidão, mano. Uma side perde. A outra side perde. A outra side perde também. Ó, pegaram aqui, você viu, né? Eu vi. A gente tinha que levar ao mid aqui, ó. Vamos, pô. Tô contigo, ó. Cabeçada de novo? Não vai dar, não. Caraca, tanquei tudo isso. Eu só acho que vocês conseguem levar aí agora. Pode puxar. Vamos segurar lá o bote, ó. Ó a vida da Ângela, velho. Pode deixar que eu vejo. Bem legal. Bate na torre, meu. Dei uma testada aqui no celular. Morri, velho. Não deu. Ai, meu Deus do céu, velho. Vou sair voado. Ali é minha vida. Meia vida não é o suficiente. Pronto, já faço o meu head aqui e quando você nascer, pô. Pra onde você quiser ir, a gente vai, velho. Próximo item já vai ser imortal mesmo? Nossa, não é o item fazer imortal. O imortal nada. Vou fechar item de defesa mágica aqui pra dar uma tancadinha ali no Vali. Eu acho que eles tão aqui no Blue, pão. Eu tô aqui, velho. Ah, no dele, cê fala? É. Tentei pegar, não deu. Ele smiteou. Tá bom. É bom que a gente não tem smite agora. Ai, é um Valiro ali, ó. Ah, vamos no top. Consegue passar pro top? Oh, rapaz. Oh, yeah. Hum, nem otei, mas tá bom. Tô chegando, pô. Vai aonde? Vai fugir. Não sei como que ele fugiu. Vai fugir. O que é isso, menino, corre? O que é isso, menino, corre? Eu vou, hein? Eu vou, hein? Já estou flash. Deixou. Meu Deus, velho. Do nada. Olha, ela pega o fogo que você deixou cair aqui, velho. Ai, mano. Agora sim, o próximo item é imortal. Seu time destruiu uma torre. Acho que não dá pra levar aí, não, pão. Mas a gente consegue segurar aqui. Tais, corre. Olha o sum. Deu GG. Meu Deus, o sum deu GG. Boa. Tais, hein? Você viu? Ah, eu pensei que tu tivesse caído aí. Eu tô caído ali no chão, morto. Triste, sozinho. Ai, meu Deus do céu, mano. Galerinha, mais nove pontinhos. A gente já sobe pro mítico 4 em nome de Jesus. E se Deus quiser, já começa a aliviar, velho. Porque o canil tá literalmente aberto, velho. Dava pra fazer mais de Karina. Mas, Sais, eu vou revelar pro pessoal, mano. Será que eu revelo? Revela, mano. Não, eu vou fazer o seguinte. Galera, se esse vídeo chegar em 300 likes, eu vou revelar. Beleza? Então, ó. 300 likes, eu vou botar num comentário fixado aí nesse vídeo. Quantas partidas de Karina eu tenho. Você que me tem adicionado. Não seja 7x1 pra ir lá ver antes, não, tá? Então, só deixa o like aí e é isso, mano. MVPzão tá bacana, velho. 74% de participação de Team Fight, Saisão. 61%, você jogou bem pra caramba. Merecido. Vale, até tentou rotacionar com o que deu ali. Tá lindo, galera. Não esquece de passar no canal do Saisão. Um beijo no coração e falá. Tenta de novo, Hot Dog. Tenta de novo, Tenta de novo, Tenta de novo.